Oi rapaziada, hoje nós vamos gravar o clipe aqui, ó, o bagulho tá zico Olha o tamanho dessa porra Isso é louco Olha aqui, ó Dando de papo, mano, olha lá Olha o Duos contando mentira Aí meu cérebro, tipo, agora volta tudo que você fez Nossa, pra quê, velho? Na primeira eu já errei, o bagulho morreu, velho Parça, não... Mano, uma subida assim Aí o carro começa a voltar, parça, de reto, no bang Descer aquela ladeira, assim, ó Aí eu fui tentando controlar o bang Daqui a pouco ele entrou Deu uma virada assim, ó Mano, minha cabeça na hora, mano Pensou algum bagulho O carro na hora que foi subindo a calçada Eu puxei o freio de mão Na hora que parou, assim, tava um tanto assim na parede Meu coração como O cu não passava um... Eu nunca bati, eu posso falar Não, não bati também, não, velho O bagulho aconteceu, velho Nunca bati, filho Ó o cara, saca aí das minhas histórias perigosas do nada E joga nessa porra aí, velho Fala aí, você é bandido, então? Não, jamais Só direção perigosa Então, isso é crime? Não É crime? É crime? Ó o cara, e aí? O cara falou agora Falou, sou pai de família E tá cometendo um crime infracionário aí do trânsito Não, isso aí foi em 2017 Era um próximo pai de família Não, mas você já tinha um filho antes de escondido Ih, vai se fuder já Ó o cara, mano A molecada na internet é uma maldosa Leva esses bagulho pro coração, velho Não tem filho aí, rapaziada Infelizmente ainda não tenho Ah, tem, tem três Doi na Bahia Não, mas eu vou meter ele um esse ano ainda Pode passar Só falta eu agora, mano Só falta eu A gangue dos pais aí, ó Só tá faltando Pô, tem um mano ali Não, fala aí O cara faz trap e não tem filho, porra E aí? Qual é? Passa o bagulho Faz trap e não tem filho, porra Meu gozo não tá pegando, pai Ah, sai fora, parça Porque eu tô jogando dentro O bagulho não vai Faz trap e tem que ter filho, porra Não tá tendo liga Nós estamos fazendo uma entrevista sobre ter filho, porra Ah, pô, é currículo, né, do trap? Filho, tem Não, mas o bagulho tem que ser com a mina certa, né, viado? Tem 12 filhos, eu acho, meu irmão Hã? Ô, Thug, tem 12 filhos, não tem não 12? Que ele sabe Que ele sabe Ele já assumiu É, que ele sabe, isso é verdade, meu irmão O bagulho é 12 filhos, pode passar O bagulho é 12, parça É o time completo e um reserva, mano Cada filho, cada filho, cada filho, cada filho, cada corrente assim, ó Daí fica caravejadão, assim, ó É de trap demais ter 12 filhos Pô, a pensão dele é má Ele vai chegar o dinheiro todo dele em filho, viado Ah, parça, eu acho que ele, porra, mano E é um de cada mulher, viado Isso é burro Não, aí é foda Aí é punk, hein, mano Nossa, cruzão Eu acho que o Thug, tipo, tem esses caras que mima muito a família, assim, ó Tipo, mano, não tá com a mina, você vai lá, dá uns bagulho, pás, não fica lá bad, tá ligado, assim, ó Tipo, a gente vê alguns, tem uns mano que abandona, se for, os caras ricão, não querem saber, mano Agora, eu acho que isso, eu acho, né, mano, posso dar errado também Eu acho que o Thug, ele fortalece Tipo assim, mano, tem algum joia, bagulho, assim, não dá um carro, nada, assim, dá o dinheiro Eu acho, mano, pelo menos que ele tem assim, mano, eu acho, mano Pra meter uma dessa, consegue Não, mas doze mulheres, viado Não, doze mulheres é loucura, mano Não, mas não tem doze mulheres, Fred, mano Acho que é doze filhos de umas quatro, cinco mães, hein Poxa, mesmo as cinco, velho Nossa, é mãe pra caralho, velho É mãe pra caralho Ô, tu conviver com uma já é mocudo Nossa, mocudo, velho Cinco, mãe, velho Ainda mais lá nos Estados Unidos, com as minas lá Ainda mais se tu fica só com uma e as outras quatro, é, tipo, outras mães só Nossa, mano, não quero nem pensar nisso Não, no Brasil tinha um cara Deus me livre, Jão, o máximo, mesmo Não, e o Katra, que as minhas moravam com ele Verdade? Não, o Katra era pano Vai lá, as minas já devem ser um de inferno, né, mano A dele é ruim, mano Nossa, cara, mano, nossa E aquelas parraqueiras mesmo Aquele beat mesmo, né É, bad beat mesmo Bad beat mesmo Eu sou stripper Eu sou stripper Nossa, várias, umas três dessas, assim, ó Não, a filha dele é topo, mulher do... Puta É, velho, é só as... O que não tem aqui, real A cultura das minas aqui não é assim, né As minas lá é... O mano tá lá, mas o mano não sabe entrar aqui, mano Quem que vai lá atrás dele? Poxa, ele me fala... Como assim? Aqui? Ele nunca veio pra cá, acho que ele tá lá... Eu diria, acho que eu passei e tava acertando a rua lá, na espinha Acho que eu nem vi o que tem o metranzinho aqui, ó Ó, mano, ele é topido, gente Tu tá me assustando, mano, velho Abaixa o vídeo, tio Ó o knife 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 bom dele Ó o papai, gente, como que vai? Ó o cozido Ó lá Tá ligado aquele mano do... Ó o jeitão Tá ligado aquele mano do... A calçona do Coringa, a calçona do Coringa Tá ligado aquele mano do... Ó o shit, a ret Ele fica pulando assim do rato Igualzinho o Máscara Mano, vou... Não, o Vasco é zico Vasco é zico Vasco é zico, na moral Ó o bloco aí Ó o bloco aí Vasco é bom, se tu pode pôr, ele é bom É, o bloco é a nossa ideia Esse é o vai-pink Ele picou, velho Ô, eu trombava... Vou falar aqui, sei lá Trombava esse cuzão aí Às vezes do nada 5 da manhã no... No metrô tatuapé E nós não tinha dinheiro nem pra comer salgado no metrô, velho Histórias reais, velho E agora tu vê o mano num carrão aí, ó Com a calça do Coringa, metendo louco Da hora, família Isso é, acredito nos seus sonhos Itu dois, gente Os verbos Mas... Adqua E depois Onde tá brilá já? E aí Versuix Na é, eu�re dir O da pare I dlouco Volcoro Ai, o cara Cara Quali Na aqui Bom dia, gente. O que é? 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 O que é?